E na manhã deste sábado, aqui na antiga Nicola Home, no prédio da Copromen, movimento total, todo mundo veio ver a grande oportunidade que a ADN, Construtora e Incorporadora, está oferecendo pra você. O apartamento decorado é lindo, maravilhoso, vou mostrar, tá todo mundo vendo, tem a maquete, vou mostrar a festa, tenho certeza que vão adorar. Lembrando que este ponto estará aberto daqui pra frente pra você poder adquirir seu imóvel, seu apartamento, que é maravilhoso e oportunidade da sua vida, pode ser, sabia disso? Então venha conferir. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma